Fala galera do canal Rolo K7, vamos fazer mais um filme pra você assistir na quarentena e essa dica foi uma sugestão da nossa amiga Aline, então vamos falar do filme Milagre da Sela 7 que tá facinho no Netflix, tá muito bem comentado e bem avaliado é um filme turco de 2019, que é o remake de um filme coreano de 2013 então esse filme é um filme bem interessante, conta a história de um rapaz que tem deficiência mental e ele é acusado de matar uma garotinha e vai preso e ao ir preso ele perde a chance de ficar perto da sua filha ele também tem uma filha garotinha e a filha dele vai tentar encontrar uma forma de ajudar a provar a inocência dele os amigos dele também na cadeia vai tentar ajudá-lo e o filme é um drama, um drama bem pesado tem todos os elementos pra que você realmente chore, rios aí de lágrimas porque ele usa criança, ele usa a vovó do rapaz, ele usa o rapaz com deficiência mental ele usa presos, ele usa injustiça, ele usa um monte de argumentos pra você pra ter um apelo emocional grande, é um filme bem sentimental mesmo e quem gosta desse tipo de drama vai chorar e rio de lágrimas porque o filme realmente é um filme bem interessante o ator que faz o papel do deficiente, ele é o ator Aras o Aras é um ator que está estreando nesse filme então acredito que a partir de agora vai ter outras oportunidades é um filme turco com atores ali turcos então é um filme realmente bem diferente mas é um filme muito bem contado a história e vai ter aí momentos que vai ter reviravoltas também na história é um filme bem interessante me surpreendeu aí desses filmes novos que estão na Netflix e realmente é uma dica que vale o milagre da Sela 7 então fica a dica e fique em casa, valeu!